André Mendonça, ministro da Advocacia-Geral da União, será o novo comandante do Ministério da Justiça. E Alexandre Ramagem vai ocupar a diretoria-geral da Polícia Federal. Os dois substituem Sérgio Moro e Maurício Valeixo, que deixaram os cargos na última sexta-feira. As nomeações foram publicadas ainda de madrugada no Diário Oficial da União. As negociações para a escolha dos novos nomes vinham desde o final de semana e, como adiantou o presidente Jair Bolsonaro, guardavam uma surpresa. Apesar do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge de Oliveira, ser um dos mais cotados para assumir a pasta da justiça, o nomeado foi André Mendonça, que até então ocupava o cargo de advogado-geral da União. Oliveira publicou uma foto dos dois juntos nas redes sociais e parabenizou o presidente pela escolha. Mendonça usou o mesmo recurso para agradecer a confiança de Bolsonaro e afirmou que tem o compromisso de continuar desenvolvendo o trabalho técnico que tem pautado a vida dele. Mendonça é mestre em estratégia anticorrupção e doutor em estado de direito e governança global. Ele já tinha sido corregidor da Advocacia-Geral da União entre 2016 e 2018. Em 2019, foi nomeado por Bolsonaro como advogado-geral e passou a defender a União em processos no Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, já havia sido citado por Bolsonaro como um possível nome para ocupar uma cadeira no STF, quando o ministro Celso de Mello se aposentara em novembro. Além da qualificação, pesa a favor de Mendonça o fato dele ser evangélico. A mudança de última hora na escolha do novo ministro da Justiça ocorreu porque, além de ser um homem de confiança do governo, Mendonça não tem relações pessoais com o presidente como Jorge de Oliveira tem, o que poderia ser motivo para críticas e resistência ao escolhido. Também pesou o fato de Mendonça ter uma relação mais próxima com os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é considerado uma qualidade importante para o chefe do Ministério da Justiça. No lugar de Mendonça, na Advocacia Geral, ficará José Levi, que era procurador-geral da Fazenda Nacional. Já para a diretoria da Polícia Federal, o nomeado é Alexandre Ramage, então diretor da ABIN. Ele é formado em Direito, está na corporação desde 2005 e é delegado de classe especial. Ramage já esteve à frente de operações de combate à corrupção e trabalhou na inteligência da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Bolsonaro e Ramage se conheceram e se aproximaram durante a campanha eleitoral de 2018. Foi ele quem chefiou a equipe de segurança do então candidato, depois que Bolsonaro levou uma facada durante um compromisso público em juiz de fora. Em nota, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal desejou que o novo chefe da corporação faça uma administração profícua e que traga fortalecimento institucional. O texto diz ainda que Ramagem possui qualificação técnica para o exercício do cargo e que o momento exige trabalho árduo, medidas sérias e a demonstração de que a sociedade poderá continuar confiando na PF. A associação também cobrou o compromisso do presidente da República para manter a autonomia da corporação. E na noite de ontem, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de investigação para apurar as acusações de Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas não cita no despacho, em nenhum momento, supostos crimes que Moro possa ter cometido ao exigir pensão para a família quando aceitou ser ministro da Justiça. Em nota, a Federação Nacional dos Policiais Federais disse receber com tranquilidade as nomeações de André Mendonça e Alexandre Ramagem, mas reforçou a importância da Polícia Federal se manter distante e protegida de interferências políticas.